Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho, investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência e também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual, a busca pela verdade sempre passa pela palavra de Deus. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que gostem, espero que estejam gostando do nosso canal, forte abraço, fiquem com Deus. Quando falar um princípio fundamental, os princípios de toda a ciência são, de um lado, os princípios gerais, são os princípios da lógica, estamos subentendidos em toda a ciência. Do outro lado, você tem as premissas específicas daquela área de estudo. Quer dizer, uma vez que foi recortado um certo campo de fenômenos, tem de existir alguns princípios que são auto-evidentes para todo aquele campo. E esses têm que ser, vamos dizer, a base de tudo mais. Quer dizer, antes de você formular uma única teoria, você tem que ter as premissas fundamentais ou princípios. Não é isso? Então, a mim me parece que, se de fato a ciência política é a ciência do poder, a natureza do poder, da sua conquista e do seu exercício, então me parece que a premissa fundamental de toda a ciência política é a diferença de poder entre os seres humanos. Por incrível que pareça, eu não encontro esse princípio em nenhuma obra de ciência política. Então, se você comparar os membros de outras espécies, a diferença de poder entre eles nunca se aproxima daquilo que é, que acontece entre os seres humanos. É o exemplo que eu dou o seguinte, um tigre pode ser mais forte do que outro tigre, talvez possa ser mais forte do que dois ou três tigres, mas ele não vai ser mais forte do que um milhão de tigres. mas, se você compara, por exemplo, Joseph Stalin na sua mesa com um prisioneiro do Gulag, o Joseph Stalin com a sua caneta, ele determina a morte de milhões de pessoas e o que um daqueles pode fazer em resposta? Nada. Então, você tem de um lado a onipotência e do outro a impotência. Isso é a marca característica da espécie humana. E eu acho que a maior vergonha da ciência social é nunca ter enfatizado este fato, que é óbvio e absolutamente inegável. Portanto, esse é o princípio da ciência política. Então, é evidente que a ciência política, a partir daí, ela pode proceder criando hipóteses e teorias com relação aos modos de conquista e exercício do poder. Nós podemos, por exemplo, levantar o problema dos meios de ação, que é outra coisa que também eu não vejo enfatizado suficientemente em lugar nenhum. Isso quer dizer, todo cientista político que entra em campo, ele parece que já sabe quais são os meios de ação fundamentais. Por exemplo, se você pega o Karl Marx, o poder econômico, eu digo, olha, você já viu algum bilionário desarmado assaltar um ladrão pobre armado? Eu nunca vi. Chega lá um banqueiro, toma a arma do bandidinho, do morro e toma, sei lá, dois reais que ele tem no bolso. Isso nunca acontece. Mas o sujeito pobre armado roubar os ricos é, por definição, o que acontece. Eu acho que ser rico é uma das condições básicas para você ser roubado. Qualquer bandido, por mais idiota que seja, ele prefere o cliente rico do que o cliente pobre, porque pobre ele vai ter que assaltar vários. Mas, portanto, uma das finalidades da existência dos ricos é ser assaltados. E eles, de fato, o são. Quando você vê, assim, a formação das classes governantes em tudo quanto é lugar, sempre assim, o maladrão dominava os outros. Se você estudar a história de Portugal, você vai ver que o rei Dom Afonso Henriques afirmou o seu poder saltando as janelas dos seus inimigos e cortando-lhes a garganta enquanto eles estavam na cama. E, com isso, ele foi se tornando proprietário de mais e mais e mais terras e acabou sendo o senhor feudal mais poderoso, carregava todos os outros no bolso. Se você estudar a história de Ivão Terrível, foi a mesma coisa. Então, o uso da violência física é também, a mim me parece, o primeiro elemento da conquista do poder. Pode haver outros meios um pouco mais elaborados, mas sem este nunca se fez nada, absolutamente nada. O máximo que acontece é você ter o uso adiado da violência, ou seja, você usa a violência potencial. Isso quer dizer, você não chega, não precisa matar o sujeito, mas você faz ele ter medo de que você o mate e, com isso, ele o obedece. Então, isso é um fenômeno universal no mundo todo. Agora, quando você pega um autor marxista que traduz isso em termos da teoria marxista, o que você obtém é a famosa teoria da violência simbólica do Pierre Bourdieu, que é, de alto a baixo, uma fraude. Porque a violência simbólica é um conjunto de meios de intimidação que não um indivíduo ou não um grupo, mas uma classe usa para escravizar a outra. A burguesia, você tem o sistema burguês de violência simbólica que mantém o proletariado de demais classes sob o medo de danos que pode lhe trazer. Então, obedecem por isso. Só que a pergunta que eu me fiz é o seguinte, como você criaria um sistema de violência simbólica? Você precisaria ter meios. Por exemplo, você precisaria usar a mídia, usar a educação, usar as figuras simbólicas do teatro e cinema. Para isso, isso aí daria um trabalho medonho. Quer dizer, como que você cria esse sistema sem você ter estudado e discutido o problema? Então, você procure, assim, em toda a história, documentos que atestem as reuniões e congressos científicos que a burguesia fez para criar a violência simbólica. Isso não existe em parte alguma. Você não tem um documento, um único documento de um burguês reunindo-se com outros burgueses e dizendo que nós temos que inventar um meio de intimidar o proletariado para que ele nos obedeça. Isso nunca houve. Nenhum único. Então, das duas, uma. Se existe a violência simbólica burguesa ou ela apareceu espontaneamente por uma espécie de acordo inconsciente entre as pessoas, o que é absolutamente inconcebível, ou ela simplesmente não existe. Então, da onde o Pierre Mourguet tirou a ideia? Tirou o seguinte, ele estava falando para a militância comunista. O próprio nosso conhecido Clóvis de Burros, que foi aluno dele, diz que ele confessa que ele tinha uma concepção mafiosa da vida universitária. Tipo assim, se você não está comigo, nós temos que destruí-lo. Então, ele estava treinando comunistas para exercer o que se chama terrorismo intelectual, que é um sistema que todo mundo sabe que existe e que atua através mídia, cinema, rádio, televisão, etc. Sempre de uma maneira orgânica, coerente. São massas inteiras de agentes que sabem intimidar a massa, intimidar seus inimigos e intimidar as classes inferiores. No Brasil isso é notório. Por exemplo, quem é que não sabe que se você entra na universidade e não reza de acordo com a cartilha comunista, a sua carreira acabou? Todo mundo sabe. Isso aí é o que é violência simbólica. Então, é o seguinte, o Pierre Bourdieu estava montando um sistema de violência simbólica e ele, em vez de confessar que ele estava fazendo isso, ele via a violência simbólica nas pessoas das vítimas. As vítimas da violência simbólica eram para ele as autoras. Isto é um exemplo característico daquilo que eu já disse, que é a inversão revolucionária. A mentalidade revolucionária é marcada por várias inversões. A primeira delas é a inversão de sujeito e objeto. Quer dizer, que o sujeito da ação se vê como objeto dela. Agora, pergunto eu, uma sociologia concebida assim vale o quê? Não vale nada. Agora, o Pierre Bourdieu se transformou talvez num autor mais respeitável da universidade brasileira. Olha, eu acho que qualquer pessoa que leia um pouco de Pierre Bourdieu não perceba que é um vigarista é um deficiente, deficiente intelectual pelo menos. Não pode dizer deficiente mental, que é uma coisa mais grave, mas deficiente intelectual é. E isto é a classe universitária. A classe universitária, outra coisa que eu observei, até fiz uma nota ontem a respeito disso, todos nós sabemos que as universidades brasileiras são 100% dominadas pelos comunistas há 40 anos. e que eles não dão chance para ninguém que não seja da turma deles. E, no entanto, eles continuam ensinando aos seus alunos que a universidade é um instrumento de formação da classe burguesa. Ora, uma vez eu vi uma pesquisa, foi apresentada lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quantos universitários queriam ser empresários. Apenas 3%. Quer dizer, que raio de burguesia é essa que só cria seus empregados, não cria nenhum empresário. Então, você tem a prova viva de que essa história de que a universidade é instrumento de formação da classe burguesa, é uma coisa invertida, perfeitamente invertida. A universidade é instrumento de formação da militância comunista. Agora, se o cara está formando militantes comunistas e ele diz que a universidade é a formação dos instrumentos de dominação da classe burguesa, o que ele está fazendo? Inversão de sujeito e objeto. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele se vê como vítima do processo do qual ele é o autor. Ora, inversão de sujeito e objeto é um traço evidentemente psicótico, esquizofrênico. Então, uma espécie de esquizofrenia, vamos dizer, socializada, aceita, é a norma da universidade. A universidade serve para isso. Juro para você que não serve para mais nada. Porque, por exemplo, você pega lá, o Bourdieu achava que o Sartre era um vigarista. Eu digo que o Sartre era um vigarista, mas comparado com o Bourdieu, ele era a Mário Tereza de Calcutá. O Sartre, ao contrário, às vezes tinha explosões de emoção na qual ele dizia realmente o que estava sentindo, o que estava vendo, e às vezes via a coisa corretamente. Ele não era burro. Agora, já que nós estamos falando disto aí, vamos pensar o seguinte, nós estamos falando de ciência social. O que é a ciência social? Onde surge a ciência social? Claro, surge em parte com Marx, mas em parte surge com autores burgueses, positivistas, tipo Emilio Durkheim e Max Weber. E Emilio Durkheim vai definir o fato social como aquilo que não tem autor. Aquilo que acontece na sociedade e você não pode assinalar uma autoria definida. Não é isso? Agora, pergunto, existe algum fenômeno assim? Não, existem fenômenos nos quais você não conhece o autor, mas fatos sem autor? Opa, isso não existe. Isso quer dizer que uma força misteriosa pegou toda uma comunidade, fez a comunidade agir de determinada maneira, assim, 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 sem que ninguém se esforçasse para esse fim. E a massa obedeceu. Não seria possível uma coisa dessa? Isso é, obviamente, a história da carochinha. Então, nós podemos pensar o seguinte, Emilio Durkheim era um agente da elite, a elite que domina o ensino universitário. Não é isso? Então, Quando ele vê um monte de fatos sociais anônimos se desenrolando na sua frente, por que ele não lembra de pensar que talvez o sujeito desses atos seja ele mesmo? Eu estou fazendo tal coisa. Esse era o Karl Marx jamais cometeu. O Karl Marx sabia que ele estava organizando o movimento comunista. Ele jamais disse que o movimento comunista se organizou por si mesmo e o cooptou. Não, ele não era burro nesse ponto. Mas Durkheim era. E muitos sociólogos são. Por outro lado, você vê que a ação verdadeira da elite, por exemplo, a elite, eu ontem mencionei os clubes de discos, os clubes de debates do tempo da Revolução Francesa. Aquilo era uma elite. Era uma elite não só intelectual, mas era uma elite financeira também, porque os nobres estavam todos lá. Os salões da nobreza eram... Eles próprios eram centros de debates. Todos infectados pelo discurso da Revolução. Se você perguntar assim, quantos capitalistas fizeram a Revolução Burguesa? Eu lhe respondo, nenhum. Quantos burgueses tinham a Revolução Burguesa? Tinha nenhum. Você só tinha nobres, padres e intelectuais. Só esse. E a classe capitalista, os donos do capital, cadê? Eles foram formados pela Revolução. Eles não fizeram a Revolução. Depois da Revolução, o pessoal começa a fazer o quê? Pega os bens da igreja e loteia, pô. E daí quem conseguiu comprar baratinho fica milionário e você vira o burguês. Foi assim que fica. A Revolução Francesa não foi feita pela burguesia. Ao contrário, ela criou a burguesia. Ela foi feita pelos grupos de debates, por uma elite. Uma elite é a gente muito séria, muito consciente, muito determinada. Mas acontece que a ciência social só gosta de causas impessoais e anônimas. Então o que ela faz? Ela esconde o agente e bota o nome bonito de uma entidade anônima. E as pessoas acreditam nisso. A burguesia fez isso assim e assim. O proletariado fez isso assim e assim. O que é isso? Estão loucos. Como que uma classe social pode ser agente? Você precisaria, por primeiro lugar, reunir essa classe social inteira. Isso é possível? Nós vamos reunir aqui o proletariado inteiro, a burguesia inteira? Não. Então não foi a burguesia. Foi dois ou três caras que talvez nem fossem burgueses. Podia ser o intelectual, podia ser o nobre. Essas pessoas são os verdadeiros agentes. Então, desde o século XIX até agora, esta coisa de você apelar a entidades anônimas, entidades coletivas e anônimas, e tratá-las como se fossem sujeitos da história, dá um ar de coisa muito científica. Mas de científico não tem nada. Ou seja, a ciência social, na sua maior parte, é uma empulhação. Não digo nem que seja uma empulhação consciente, mas ela é uma espécie de feitiçaria. Aliás, houve um sociólogo polonês que escreveu um livro assim, a ciência social como feitiçaria. Tem razão. Claro que nem toda ela é feitiçaria, mas uma grande parte é. E o principal da feitiçaria é atribuir o poder de ação a sujeitos anônimos. O que é uma coisa absolutamente impossível. Você reúne uma massa, e se ninguém dá nenhuma sugestão para a massa fazer isso ou aquilo, ela não faz nada. Quer dizer, se todo... você vê, pega uma assembleia de estudantes, como é que faz assembleia de estudantes? Todo mundo na esquerda sabe fazer assembleia de estudantes. Você reúne lá dois mil idiotas e você tem dez caras treinados para lançar as palavras de ordem no momento decisivo. E você dá o sinal e eles lançam, daí a massa obedece. Esses são os agentes. A massa não é agente. A assembleia não é agente. A assembleia é instrumento. Ou seja, confundir o agente com o instrumento já parece que virou um mandamento sagrado das ciências sociais. Então você vê explicações sociais inteiras baseadas nessa coisa. Na atribuição de autoconsciência a sujeitos anônimos multitudinários. Ora, o que é uma consciência coletiva? São pessoas pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Você acha que isso acontece assim, sem nada? A massa sozinha, toda despertou para a mesma coisa ao mesmo tempo, sem que ninguém lhe dissesse nada? Isso é brincadeira, gente. Então é o seguinte, o que o pessoal chama de ciência social? Em geral, em geral, é empulhação. E é por isso que eu esqueci o título do livro. Aqui a minha biblioteca tem 10 mil volumes, às vezes procuro um livro e não consigo achar. Antigamente conseguia, agora não dá mais. Esqueci o título do livro, mas é um sujeito que fez uma pesquisa entre 200 cientistas políticos americanos, pedindo-lhes que previssem o desenvolvimento de determinados estados de coisas, bem simples. Por exemplo, uma eleição, uma campanha qualquer. Todos erraram. Todos, 100%. Procura, sim, entre os cientistas sociais, quantos previram a queda da União Soviética? No começo da década de 90 vai acabar a União Soviética. Você tem um ou dois, mas que não eram cientistas sociais. Tem um jornalista aqui, um outro sujeito lá. A classe dos cientistas sociais não percebeu isso, pô. Quando eles aplaudiram o livro do Paul Kennedy, A Ascensão e Queda das Grandes Potências, dizendo que na década de 90 os Estados Unidos iam cair, a União Soviética iam se tornar a potência dominante, foi o maior sucesso de ciência social no mundo. Aconteceu o contrário. Então, essas análises que aparecem em jornal, um especialista disse, não sei o quê. Gente, esqueçam isso, isso é tudo besteira. Não percam o seu tempo com isso. O que vocês têm que procurar são os agentes individuais que têm os meios de ação. Claro que um meio de ação fundamental é o dinheiro. Mas ele basta? Não. Você pensa, o Jorge Soros, ele consegue agir porque ele tem bastante dinheiro? Não. Ele consegue agir porque durante 50 anos ele ficou contratando os assessores certos. cientistas sociais, agentes de propaganda, psicólogos, etc, etc, etc. Por exemplo, se você estudar as obras do Kurt Levin, o Kurt Levin é um psicólogo, fez alguns trabalhos notáveis, era um gênio, não posso negar que fosse um gênio, ele descobriu a mecânica da ação social. E não tem nada anônimo ali. Sempre há um agente que age sobre o outro. Então, eu sugiro que estude as obras do Kurt Levin e você vai ver como se faz as coisas na política. Por exemplo, se você quer mudar a opinião pública inteira de um país, você precisa de um certo número de agentes capacitados. especialistas em propaganda, em manipulação comportamental, etc, etc. Com dez pessoas você faz isso. Depois que você fez, você dá um nome coletivo e anônimo. Como se as forças tivessem se formado por si mesmo. Gente, isso aqui, isso que eu estou dizendo para vocês, isso aqui é o centro da ciência política. O centro da ciência política é assim, é o agente capacitado. Em geral, são poucas pessoas. Então, nós voltamos, é isso? Você imagina... Eu li um livro do Sidney Huck. Sidney Huck era um filósofo americano, notório, combatente e anticomunista. Ele foi comunista, depois largou e denunciou. E ele escreveu um livro chamado O Herói na História. Eu li este livro quando eu era muito jovem. Eu li o livro que tinha 17, 18 anos. Foi publicado no Brasil pela editora Zahar. Acho que vocês ainda o encontram. E era a discussão do papel relativo do indivíduo notável na história. Essa teoria de que a história é feita por indivíduos notáveis foi lançada pelo historiador inglês Thomas Carlyle, que escreveu alguns livros notáveis, inclusive a história da armuração francesa. Eu sei que o seguinte, eu sei que no mundo da historiografia e da ciência social, ninguém jamais levou a teoria do Carlyle a sério. Eu acho que eu sou o primeiro, depois do Sidney Roucan. Então eu falo, espera aí. O papel do indivíduo nessas coisas tem sido totalmente negligenciado. Você imagina assim, você pega toda a situação, o finzinho da Revolução Francesa, a França naquela bagunça, miséria, violência para tudo quanto é lado, e você tira desse quadro a pessoa do senhor Napoleão Bonaparte. Acabou. Nada seria como foi. Um indivíduo, um baixinho, de um metro e cinquenta, o cara mudou tudo. Agora, como é que você pode dizer? Napoleão foi produto das forças históricas do seu tempo. Forças históricas não produzem ninguém. Isso é impossível. O que acontece é o seguinte, um indivíduo que enxerga as forças históricas que existem e as transcende. Ou seja, as forças históricas estão aí agindo de maneira assim, múltipla. São várias forças descoordenadas que estão agindo. Se fossem coordenadas, não haveria problema nenhum, estaria tudo organizadíssimo. Mas você tem várias forças inconexas, descoordenadas, agindo ao mesmo tempo. Então aparece um indivíduo e ele transcende esse quadro. Ou seja, ele encara como unidade aquilo que, na prática, é falta de unidade. E ele consegue, então, dar um encaminhamento unitário ao conjunto das forças caóticas, que aí deixam de ser caóticas e se organizam em vista de uma finalidade. E aí entramos na famosa advertência do Georg Jelinek, que o principal nas ciências sociais é você saber distinguir o que que são processos mais ou menos espontâneos e o que que são planos postos em execução. Ou seja, o Napoleão Bonaparte vê a confusão e transforma, transfigura num plano. Isso só um indivíduo pode fazer. A coletividade nenhuma pode fazer isso. Porque a coletividade é coletiva, meu Deus do céu. Se você disser que aqui temos a comissão de 20 pessoas, você tem 20 cabeças. Para essas 20 cabeças entrar num acordo, só se uma delas propuser um plano que pareça razoável aos 20. Então, o indivíduo humano é o centro da ação histórica. E ele é o centro da ação política. Ele é o centro da conquista do poder. Quando você não tem o agente qualificado para fazer isso, as coisas não acontecem. Por exemplo, você vê no Brasil, não tem esse agente. Nós temos um presidente que eu respeito muito, acho o primeiro presidente honesto e sincero que tem, mas ele não é esse agente. Ele não é capaz de pegar o caos e transformá-lo num plano. Ele também está perdido no meio da coisa. Ele tem lá seus objetivos, que são muito, como é que se diz, respeitáveis. E ele não está usando de meios ilícitos nem nada. Mas ele não tem uma visão de conjunto da coisa. Se ele tivesse, ele já teria agido. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, todos esses generais, e eu acho que esses generais só concebem duas coisas. Ou eles fazem o golpe militar, ou eles não fazem nada. Ou seja, agir e interferir de maneira inteligente, de modo a mudar o curso das coisas, eles não sabem como é que se faz. Eles não têm a menor ideia. Por quê? Os generais não têm prática política. Só têm prática militar. Ou não é assim? Quando eles querem adquirir treino político, eles pensam na política eleitoral. Veja, um dos erros fundamentais da ciência social, especialmente da ciência política, é você chamar de política aquilo que recebe o nome de política na sociedade em que você está. Ou seja, aquilo que já foi estabelecido e, vamos dizer, convencionado como política. Por exemplo, candidatar-se a vereador, fazer propaganda do partido, os partidos políticos. Tudo isso, bicho, não é a política. Isto é a forma que a política assumiu perante os olhos do povo, num certo lugar. Mas a política mesmo é a luta geral pelo poder da forma mais genérica e mais indefinida que você possa imaginar. Por exemplo, o sistema político brasileiro aceita o assassinato político? Não, o assassinato político é um crime, é ilegal. O assassinato político não é um meio eficaz de conquista do poder? Sempre foi. Não é isso? Então, nós temos que estudar a política tal como ela aparece legal, formalmente constituída, num país tal, mas temos que estudar a política tal como ela é, da sua maneira mais genérica e mais brutal, se você pensar. mais material, o poder na sua expressão mais material e imediata. Então, você teria que começar por estudar todos os meios de poder. Se eu disser para você, hipnose não é um meio de poder? Qual faculdade de ciência social e ciência política estuda hipnose? Nenhuma. E a hipnose coletiva? Claro que é um meio de poder absolutamente fundamental. Tem algum sociólogo que estuda isso? Não, não tem. Daí eles falam assim, não, o Hitler tinha aquele poder mágico nos discursos, aquela coisa toda. Eles sabem disso. E apesar de saber, não estuda o negócio. Ele diz, tá bom, você disse isso aí. Mas qual era o método do Hitler? O que ele estava fazendo? Me explica aí. O cara nunca estudou isso, então também não sabe. Então, você sabe que existe um meio de poder que é de uma eficiência brutal, mas você nem se interessa em estudá-lo. Ou seja, o que você está estudando não é a política. é aquilo que formalmente e oficialmente se chama de política, num certo lugar. Não é um objeto real, é um objeto formal e oficial. E estudando a realidade formal e oficial, você vai acertar alguma coisa? Nunca. estão entendendo? Até que ponto vai aburrir-se das nossas ciências sociais? Por exemplo, não tentaram matar o Bolsonaro. E como é que você vai dizer que o assassinato político não é um elemento importante? Tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi o resultado de uma tentativa de assassinato político. E ninguém quer estudar isso. Por quê? Porque os agentes que fizeram isso têm no seu bolso juízes, policiais, oficiais do exército e não deixam falar o nome deles. É um número pequeniníssimo de pessoas. Estes são os criadores da história brasileira nos últimos anos. Porra! Estes são os agentes que criaram o fato fundamental e determinaram o curso seguinte nas coisas. Não foram forças sociais, forças anônimas, forças de mercado, opinião pública. Está brincando comigo? Partidos políticos. No Brasil, todo mundo sabe que os partidos políticos são entidades que se formam e desaparecem com facilidade, impressionante, não significam absolutamente nada. Mas por trás deles existem grupos organizados. Esses grupos são de poucas pessoas. então é ali que você tem que procurar o segredo das coisas. Por que? Agora você me pergunta, por que eu acertei tantas previsões políticas nos últimos 30 anos? Porque eu uso este método. Eu não ligo para conceitos gerais. Eu não quero parecer científico. Eu acredito, já falei para você, que a ciência política está no estágio em que estava a biologia no século XVIII, que é o estágio de coleta de estudos de casos. É o máximo que dá para fazer. Dá para você fazer uma teoria geral no sentido metodológico, como eu estou fazendo. Dá para você fazer uma teoria geral da sociedade política não dá para fazer ainda. Está entendendo? A parte filosófica do negócio é apenas tudo de método. Questões de método, não é? Se você pegar a minha apostila questões de método de ciência social, você vai ver que já dá para fazer bastante coisa. Neste curso não vai dar para eu abordar isso, mas eu considero que esta apostila é parte integrante deste curso. Você tem que lê-la e daí você entender a luz dela o que eu estou falando aqui. Por exemplo, se você pensar como você vai criar o acordo entre muitas pessoas. Quanto mais pessoas você envolve no acordo menor é o conteúdo do acordo. Ou não? Por exemplo, quando você tem uma eleição você vai votar num sujeito. Qual é o ponto de acordo? O nome do sujeito. Você não sabe o que ele tem na cabeça, você não sabe o que ele pensa, você não sabe com o que ele está ligado, você não sabe nada. Mas com relação àquele nome todo mundo está de acordo, então você vota naquele. E você acredita que decidiu o rumo das coisas. Está entendendo? Agora, se você tem um grupo de três pessoas que estudaram o assunto profundamente e elas fazem um acordo, bom, então o acordo pode ser um pouco mais detalhado e pode ser mais próximo da realidade. Está entendendo? Agora, às vezes, os nossos valores, as coisas das quais nós gostamos e que apreciamos e que valorizamos atrapalham o nosso entendimento da realidade. Por exemplo, o amor que as pessoas no sistema democrático têm a um negócio chamado igualdade. Eu também gosto da igualdade. Lógico, eu não gosto de ser tratado diferente dos outros. quer dizer que se o sujeito me processa, ele não vai me sacanear só porque eu não sou filho de rico. Eu não quero, eu não quero que faça isso comigo. Então, da igualdade até certo ponto todos gostamos. Porém, o fato de que nós gostamos da igualdade e vemos nela um dos elementos fundamentais da democracia faz com que nós acreditemos que estamos numa democracia é que essa democracia é fruto da evolução histórica. Ou seja, a evolução histórica vai no sentido da igualdade. Quantas pessoas você não acredita que a igualdade é maior hoje do que era antigamente? Agora, você imagina o seguinte, aqui você tem, você é um camponês medieval e tem o senhor de terras. O senhor de terras anda pelas suas terras ali a cavalo, armado do quê? De uma espada ou de uma faca e você tem um machado ou uma lança ou uma foice. Qualquer camponês pode matar o senhor de terras no mesmo momento. Não mata porque não quer. E hoje? Vamos dizer, você quer matar o Bill Gates. Onde está o Bill Gates? Quem consegue chegar no Bill Gates? Ninguém. Então, que igualdade é essa, bicho? A desigualdade aumentou de uma maneira formidável. Mas ninguém pode ver por quê. Porque todo mundo gosta da igualdade, acredita que a igualdade é par da democracia e acredita que nós estamos na democracia. tudo isso é absolutamente furado. Que o debate político vulgar seja assim, eu até entendo e não estou reclamando. Mas entre intelectuais, meu filho, isso é absolutamente intolerável. Nós temos que saber que por mais que nós gostemos da igualdade, ela está diminuindo. E não é de hoje. Por exemplo, como surgiram as grandes ditaduras do século XX? surgiram através do rádio. Por que surgiram através do rádio? É muito simples. Todo mundo tem uma estação de rádio? Não. Só quem fala é o dono da estação de rádio. E ele empresta para quem ele quiser. Então, o segredo do Stalin, do Hitler, era o rádio. Dava para fazer uma ditadura totalitária antes disso? Não dava. Existia ditadura totalitária na Idade Média do Naralha da Ciência? É claro que não. Eu sempre dou o exemplo Luís XIV para formar o exército francês que era o maior exército da época. O maior exército tinha 144 mil pessoas. Para ele formar, ele teve que pessoalmente, de cidade em cidade, pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas se alistarem. Quando chega a Revolução Francesa, ela criou alistamento obrigatório. Viu a democracia moderna como é? Aquilo que o rei onipotente tinha que pedir para você, agora eu estou obrigado a fazer e você tem que ficar quieto. Se não fizer, vai preso, vai fuzilado. E daí diz, ah, a Revolução ampliou, você é da liberdade. Você está doido? Ninguém jamais fez Revolução nenhuma para ampliar a liberdade, meu Deus do céu. Isso é impossível, porque uma Revolução é, por definição, uma concentração de poder. Alguém faz uma Revolução dividindo o seu poder com os outros? É possível isto? Não tem. Tem uma Revolução na qual todo mundo dá palpite? Não, a Revolução tem que ter uma liderança, se a liderança dá uma ordem, todo mundo tem que obedecer. Fazer uma Revolução não é fácil? Então, a Revolução é a mudança deliberada do Estado de coisa por meio da concentração de poder, senão não é uma Revolução. Se houve uma mudança através de discussões, eleições, etc., progressivas, não é uma Revolução. É simplesmente, vamos dizer, a Revolução histórica normal. Mas como se vê, por exemplo, na história da Inglaterra, os ingleses estão discutindo mudanças, vai fazer século. Não teve Revolução nenhuma, a última que teve faz séculos. O que fizeram? Juntaram meia dúzia e forçaram o rei a assinar um negócio lá. Então, aqui foi a concentração de poder. O povo participou disso? É claro que não, só os nobres. Maioria não faz Revolução, só a minoria organizada. Então, vocês estão entendendo o número de mitos, mentiras grosseiras que circulam por aí com ares de ciência? Na história da ciência natural, você quer saber, é a mesma coisa. E eu preciso ver, eu preciso ver, nem... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto